Tu não precisa, tu não tem nenhum exame que mostre como tá a tua saúde, como tu botar um milhão de reais numa aposta só, de uma vez só, no vermelho 36. Eu tenho uma história. Isso é bacana. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história de um cara, não é um milhão de reais, mas mesmo assim o coração bateu forte. Ano passado o Flamengo ganhava de todo mundo, ano retrasado, 2019. E o Flamengo pegou o CSA no Maracanã, lotado, e ele botou o seguinte, seis mil reais que o Flamengo fazia gol no primeiro tempo. E o primeiro tempo acabou zero a zero. O cara perdeu seis mil reais. É conhecido? Conhecidíssimo. É? É galinha, não sou eu. Que horror, velho. Eu, o máximo que eu botei... Seis mil, assim, ó. Não, eu trabalho, eu obviamente trabalho com valores bem menores. O máximo que eu botei foi três mil aí, pra brincar. Eu botei 250 no vermelho da roleta e... Perdeu tudo. E a russa olhou pra ti e falou, Olha, você é o maior Cristina e Prisna na prova. E foi demitido do site. Só que eu botei 250 no preto, ou dava preto ou dava vermelho, né? Só que no meu caso, eu dei um do zero, que daí é o verde. Tá, mas aí é muito tu azar. Que era pra não ganhar mesmo daí. Que loucura, né? Então tá. Mas transformei em uma grana, mas depois me empolguei. A gente fica...